E aí vem o estoicismo. Alguém já ouviu falar de estoicismo? Levante o braço quem já ouviu falar. Opa, muita gente, que bom, já poupa o meu trabalho. O estoicismo hoje está muito na moda e eu acho isso ótimo, porque ele é uma escola moral, é uma escola para a recuperação moral do homem e a gente vive uma decadência moral muito intensa. Então voltou muita atenção sobre o estoicismo, foi uma escola greco-romana muito interessante. O estoicismo fala muito de alinhar os nossos propósitos e a nossa vida com a natureza. Ou seja, a vida feliz seria uma vida alinhada com o cosmos, com a natureza, com o sentido da vida como um todo. Para os estoicos, gente, a vida não é casual, não é caótica. Existe uma ordem e um sentido em todos os acontecimentos. A vida trama para o nosso crescimento, não para aquilo que é agradável para nós, mas para aquilo que nos faz crescer. Ela o tempo todo trabalha para tirar as arestas pontiagudas da nossa evolução, fazer com que a gente progrida da melhor maneira possível. Portanto, a vida é cosmos e não caos. Ela é inteligente e tem um propósito. Existe um propósito em tudo aquilo que te acontece. Existe uma frase que o imperador Marco Aurélio, um grande pensador estoico, dizia, que eu chamo de teoria da responsabilidade. Ele falava o seguinte, nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Portanto, nada acontece comigo, Lúcia, que não seja próprio meu, com você, que não seja próprio teu. Cada coisa vem segundo a nossa necessidade. Imaginem o seguinte, como premissa, viemos ao mundo para crescer como seres humanos, para sairmos daqui maiores do que entramos. Só que temos um monte de arestas, de defeitos para polir. Quando nós chegamos no mundo, é como se essas arestas, esses defeitos nossos, fossem um imã. Atraem magneticamente para a nossa vida as provas que podem polir esse defeito, que podem nos ajudar a superá-lo, nos ajudar a polir essa aresta. Portanto, eu chamei essas coisas, eu chamei essas circunstâncias, eu chamei essas pessoas para a minha vida. Uma pessoa tem um problema, às vezes um problema de caráter, não para me atingir. Ela tem esse problema porque é o melhor que ela logrou ser até agora. Mas ela entrou na minha vida porque eu chamei. Inconscientemente eu chamei, porque eu necessitava conviver com esse tipo de fator para crescer. Se não fosse essa pessoa, seria outra, equivalente. Se não fosse essa circunstância, seria outra, equivalente. Mas eu teria que passar por aí para crescer. A minha necessidade de experiência para crescer, chamou tudo isso para a minha vida. Portanto, eu assumo a responsabilidade para a minha vida. Nada acontece comigo que não seja próprio meu, não terceirizo responsabilidades. Eu assumo a minha vida e acredito na vida. Acredito nas coisas que ela me traz como as melhores possíveis. Portanto, eu não quero que aconteça outra coisa. Eu quero aquilo que a vida me traz. Eu aceito como sendo o melhor para o meu crescimento. Embora possa não ser agradável agora, é o melhor para o meu crescimento. Se eu escolhesse os acontecimentos da minha vida, não escolheria tão bem. Portanto, eu confio na vida e até amo as coisas que a vida traz. Isso era chamado de amor fati. Amor fatum ou alfado ao destino, a vida como ela se mostra. Eu aceito o que ela me propõe e até amo aquilo que ela me propõe. Agora, entenda, não é uma aceitação passiva. Vou aceitar e vou me acomodar. Não. Eu aceito como ponto de partida para a minha transformação. Como ponto de partida para a minha ação. E não como comodismo. Mas eu parto daquilo que estou nesse momento. E tomo como um benefício da natureza. Cada coisa que me acontece. Embora algumas vezes doloroso, mas um benefício. Como um remédio amargo que eu necessito tomar para crescer na direção correta. Então, para os estoicos é isso. Sabedoria do cosmos. Ou seja, o cosmos é inteligente e eu confio nele. Para continuar produzindo esse conteúdo e muitos outros, precisamos do seu apoio. Clique no link do Apoie-se na descrição desse vídeo e saiba mais. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações.